Já estou de saída, mas não poderia deixar de mostrar meu look do dia pra vocês. Estou toda trabalhada no All Jeans. E esse conjunto aqui maravilhoso eu já mostrei pra vocês no provador da Yukon, tá, gente? O destaque tá salvo no dia 9 do 11, com essa estampa maravilhosa de estrela, gente. É um jeans super diferenciado, 100% algodão, a qualidade, assim, maravilhosa. E eu amo os jeans da Yukon, gente, porque tem uma pegada super jovem, o DNA da marca é bem nessa pegada, sabe? Casual também. E olha o tanto que essa calça vestiu bem. Cropped de tricô também é de lá, vermelhinho, gente. Descobri que eu fico bem de vermelho, agora só quero usar vermelho. E aí eu complementei com acessórios em dourado, tá? A sandalinha, ó, da Rene, com aquele saltinho bem baixinho, né? Uma delicadeza. E essa bolsa, gente, que eu tô muito apaixonada por ela. Calma, tá, gente? O que eu tava falando pra vocês, tá a bolsinha maravilhosa, né? Spined Prada, modelinho Cleo. Gente, cabe bastante coisa aqui dentro, tá? Tem minha powerbank, tem batom, tem maquiagem aqui, tem meus documentos. E é isso, gente. Gostaram do look de hoje? Eu amei, achei muito descolado. E ao mesmo tempo, gente, super arrumadinho. E a temperatura já caiu aqui no Rio de Janeiro, já choveu, por isso que eu tô com a jaquetinha. Mas assim, é bom que é 100% algodão, né, gente? Então é respirável, perfeito. E aí, curtiram o look? E eu já tô de saída. E aguardo vocês. Vejo vocês daqui a pouco. Pega de mistério. Olha onde eu tô. Tá escutando a musiquinha? Estou na Rene pra conferir a cápsula origami que acabou de chegar, gente, essa coleção. Tá a coisa mais linda. Ai, eu quero esse vestido. Temos esse vestido aqui, nesse tom de verde lima. Ele tem essa pegada meio 3D, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Super fashionista. E olha isso aqui, gente, esse cropped. Não, meu Deus do céu. Vou colocar no corpo. Acalme o coração. Tem aqui o macaquinho rosa. Também tem esse cropped aqui, que ele é assimétrico, com babado, gente. Bem estenta. Ai, deixa eu mostrar pra vocês aqui esse look aqui também, ó. Em azul. Esse azul vai usar muito. Então vamos começar? Eu acredito que não tem aqui o vestido verde, gente. Eu não tô vendo aquele vestido maravilhoso também, que é da mesma coleção. Mas eu vou experimentar as peças que já estão disponíveis aqui na loja, tá? Bem um pouquinho, porque eu fui atrás dos acessórios, das bolsas. Ó, até o clean eu peguei pra vocês, gente. Essa coleção aqui da Rene, em colab com a Tota, tá incrível. Não, gente, perfeita. Aí eu peguei algumas peças também pra mostrar pra vocês, junto com os looks da coleção cápsula origami. Mais uma vez, conferindo o look do dia. Praticamente toda a Yukon, gente. Só a sandália e a bolsa aqui é da Rene. Até o top de tricô é da Yukon. E olha isso, gente, calça maravilhosa. Já que tinha também toda estampadinha de estrela. Tem uns puidinhos também, bem moderninha. Eu amei esse conjunto. Eu vou usar muito. Então vamos começar, gente. Lembrando do cupom de desconto, que é o FRAN. Vocês têm 10% off, acima de R$199, mas a dinâmica muda bastante. Inclusive nessa época de Black Friday, ele desativa e ativa por conta das promoções. Vocês têm que ficar sempre de olho nos stories pra não perder nada, tá? Então é isso. Vamos começar. Agora aquele surtinho coletivo. Meu Deus, para tudo. Ele é muito lindo. Peguei o tamanho G, tá? Só de pegar ele assim na mão, eu percebi que a modelagem dele era um pouco pequena. E eu sou alta, né, gente? Então o M com certeza vai ficar curtinho e colado. E não é a proposta desse vestido, ó. Ele tem lastex na parte de trás. Nesse tom de verde babadeiro, que tá super em alto. E olha isso aqui, gente. Entrega volume, mas é aquele volume que favorece a gente, né? Que deixa a gente super estilosa. E achei também que ele dá uma cinturadinha, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem um detalhe aqui, abaixo do busto. E essa flor em 3D. Eu acho que é uma flor, né, gente? Preste atenção. Me corrija aí se eu estiver errada. Permaneci com a minha sandalinha. Mas se você quiser usar sandália alta também, super dá. E a bolsinha dourada, gente. Olha só. Esse look está perfeito. É uma ótima opção pras festas aí de final de ano, gente. Super parceria o Natal com esse vestido. Ai, meu Deus. Já tô sabendo que vai chegar coisas novas também. A gente fica doida, né? Mas o que acontece? A gente não pega, aí vem outro e pega. E a gente fica sem. Tipo, esse aqui. Esse aqui é uma coleção totalmente exclusiva, né? Bem stand-up. Já sabe que vai acabar rápido. Foi feito poucas quantidades. Então, gente. É complicado. Se não pegar agora, depois fica sem. Se eram peças estilosas e fashionistas que vocês queriam, pronto, gente. Tá aqui. Ainda montei aqui esse macaquinho com uma proposta color block, ó. O laranja com rosa. Dá match, combinação perfeita, né? E olha aqui, chuchuzinho. Esse macacão, gente. Ele tem um detalhe aqui na frente, ó. Como se fosse um drapeado, tá vendo? E ele tem essa proposta aqui do ombro também. Dá uma valorizada, tá vendo? É como se fosse um muscul tea. Tá vendo? Gente, lindo. Super acenturado que ficou. O shortinho aqui tem uma barrinha italiana. Ó, parte de trás dele. Eu tô com o sutiã ali. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é só vocês colocarem o sutiã rosa, né? Pra ficar aí tudo na mesma cor. A golinha aqui arredondada. E o tamanho que já falei pra vocês, né? Que é o M, gente. Esse eu já acho que se fosse o G, ia ficar grande aqui na minha cintura. Não ia ficar tão certinho. E outra coisa, gente. Ó, o fechamento é aqui na lateral. Tá vendo? Eu achei que ele ficou ótimo. Só mesmo na hora de subir que ele prendeu um pouquinho no meu quadril. Mas ficou perfeito, gente. No corpo. Adorei. Lindo, lindo. Aqui eu coloquei com uma proposta de uma sandalinha de cortiça. Se você quiser usar também um cintinho aqui com detalhezinho de palinha, também fica bonito. Que aí também dá uma valorizada aqui na cintura, né? Essa bolsinha eu já mostrei pra vocês. Ela tem um detalhezinho aqui, ó. Meio croco. E ela abre por pressão. Bem estilo gringo também, né? Linda, linda. Gente, o preço R$279,90. Tamanho M. Eu achei o valor ok. Eu esperava que essa coleção aqui ia vir assim, estilo preço ateliê. Tem peças aqui na loja, né? Das marcas que a gente já tá acostumada. A Marfino, a Cortelli também. Tem peças com esse valor. Vestido principalmente, né? Então é isso, gente. Ó, a sandalinha deixa eu mostrar pra vocês bem de partinho. Ela é de cortiça, tá vendo? Esse detalhe coral. Esse alto bloco, mega confortável. Pode usar também uma rasteirinha. Gente, aí vai do seu gosto. Você pode colocar o preto com rosa também, que fica lindo. Vou falar em rosa, né? Tá bem barbezinho esse lookinho aqui, né? Barbicor. Gente, bombando aí. Eu que não sou boba nem nada. Aproveitei que eu já estava com a sandália coral no pé e a bolsinha. Que eu já peguei pra compor os looks, né? E, gente, azul com coral também da Super Match. Agora, olha esse conjunto. Tô chegando bem de pertinho pra vocês verem a riqueza de detalhes. Também tem o drapeado, né? Porque como é uma coleção origami, ela precisa ter essa informação, assim, meio artística, né? Na peça. Isso aqui, gente, é uma pala maravilhosa. E vou contar uma coisa pra vocês. Dei uma compreensãozinha e a barriga ficou, tipo... Olha isso, gente. Vestiu super bem o tamanho da calça. Foi 40 que eu peguei. E o cropped foi M, tá? Ele tem lastex também na parte de trás. Gente, essa coleção é edição limitada. Isso aqui vai acabar rapidinho, tá? O cropped você pode amarrar, assim, no pescoço conforme eu coloquei. Ou deixando ele tomar a que caia. Amarrava falando. Acho que cortou. O cropped, ele tem essa tirinha que você pode amarrar aqui e deixar como se fosse tomar a que caia. Ou, então, no pescoço do jeito que eu coloquei. Eu prefiro que dá mais sustentação, tá, gente? Gente, ó, o fecho da calça é aqui na lateral. E o cropped, ele tem essas aberturas. E, gente, eu tô sem sutiã e ficou perfeito demais, ó. A calça, ela não é compridona, tá? Ela pega ali na altura do tornozelo. Eu gostei bastante porque fica bem aparente aqui a sandália. Linda, gente. Essa cor aqui, eu acho que deve estar também na minha paleta. Porque tá super me favorecendo. Lindo demais. Vou falar o preço pra vocês. O vestido, tamanho G, preço R$359,90. Sandália de cortiça que eu falei pra vocês, ó, R$119,90. O preço da calça, R$219,90. Do cropped, R$179,90. A bolsinha, gente, eu não consegui falar o preço porque não tá aqui na peça. Eu não consegui ver. Mas depois eu vou deixar o link de tudo pra vocês. Nossa, gente. Elegant, térrimo. Maravilhoso. Se você quiser usar um blazer aqui também, fica lindo. Pode ser um blazer coral, pode ser um blazer off-white. Se você quiser fazer uma produção com uma sandália alta também preta e um blazer preto. Gente, a cor azul eu faço de diversas combinações. Aqui eu fiz um look diurno. Tanto que eu coloquei o op-clean, tá vendo? E aí, gente? Como é que faz, né? Não faz. Não faz nada. Só surta junto comigo. Que look maravilhoso. Clássico preto e branco. Mas é claro que eu tinha que trazer um pontinho de cor. Eu trouxe com essa sandália perfeita, gente. Essa collab com a Tota tá maravilhosa. Olha isso, gente. Tem as cores que combinam entre si e desse detalhe aqui. Acho que é um tigre, né? Eu acho. Aí eu fiz essa amarraçãozinha aqui pra entrar no mesmo mood aqui do detalhe em 3D. Desse babado maravilhoso, gente. Desse cropped. É tomara que caia, tá? Ele tem um zíper aqui na lateral, gente. Todo estruturado. Uma obra de arte. Não tem muito o que falar. Ele é perfeito. Aí aqui eu tenho na calça, ó. Uma fivela orgânica. Já tô falando até eu tenho. Porque essa calça aqui, gente. Eu quero ela pra vida. R$219,90. O tamanho dessa calça foi R$42,00. Eu peguei dois tamanhos. Peguei o R$40,00 e o R$42,00. Mas aqui no provador eu falei, eu já vou pegar a R$42,00. Porque eu acho que a modelagem dela tá pequena. Dito e feito, gente, ó. Foi R$42,00 mesmo. Ficou certinha. Ela tem essa fivela dourada orgânica. Que deu uma bossa, gente, pra ela. O detalhe que faz toda a diferença. Tem um vazadinho aqui, o cut out. Mas é super discreto, tá vendo? Tem bolsinho. E a danada vestiu super bem. Meu Deus, que calça linda. E, ó, o cropped tem lastex na parte de trás. Eu fiz esse detalhe aqui porque eu queria trazer esse mesmo movimento, né, pros pés. Mas eu vou tirar pra vocês verem como é que é a calça normal. Eu sei que vocês gostam de ver, tá? Aí a sandália, gente, ela tem um fundo administrado com roxo. E olha o salto dessa sandália. Mega diferenciado. Nossa, esse tigre na frente. E eu trouxe essa bolsinha aqui, ó. Ela tá até na promoção, gente. Tá R$119,90. Linkar com roxo aqui que tem na sandália. Mas daria pra usar uma verde também. Já que os tons que eu tô usando é neutro, né? O clássico P&B. Que eu amo. E, ó, fiquei nessa proposta fashionista mesmo, né, gente? Porque a bolsa também, ela é puff. Ela tem bastante volume. Mas você pode usar uma mais sequinha também. Eu gosto assim, tá, gente? Porque esse aqui tá um look super criativo. Ai, tá lindo, gente. Amei. Vou tirar agora a amarração aqui da sandália. Pra mostrar pra vocês como é que é a calça. Gente, não dá. Não dá. Que blusa é essa? Que cropped é esse? Tô apaixonada. Obcecada por ele. Tamanho 40, tá, gente? Essa é a numeração. Olha que coisa mais linda. Ali é um fecho, né? Na parte de trás, dourado. Tem um pingentinho, gente, de coração. Vocês não tão entendendo. E, ó, a calça. Ela é bem reta. Sequinha, né? Ela não é pantalona. Uma calça de alfaitaria. Nada básica. Porque ela é totalmente diferentona. Olha só, gente. O tecido desta blusa. Meu Deus. Já sabe, né? Esse aqui tem muita minha cara. Eu amei, amei. Usaria uma bolsinha também pequenininha. Eu peguei essa daqui pretinha de corrente, ó. Poderia ser uma de cor também. Pra combinar ali com uma sandália, uma verde, uma roxinha. Falando que é a bolsa branca, dourada. A douradinha que eu tava também. Que eu vim hoje com uma sandália dourada. Ó! Eu tô sofrendo nesse cropped hoje, gente. Nossa, muito lindo esse cropped. Socorro, Deus. Tentei ver o preço aqui do cropped. E tá sem preço, tá? Tá com etiqueta, mas tá sem preço. Já falei que o tamanho dele é o 40. E ele é muito maravilhoso, gente. Sem condições. Da Collection, né? Deixa eu ver se a calça também é da Collection. É da Collection também, gente. Deixa a calça e o cropped babadeiro maravilhoso. Agora, pra finalizar esse provador de hoje, um conjunto da Marfino na cor Sensação do Momento, que é o Verde Lima. E pra quem me acompanha aqui sabe que eu amo Verde Lima com preto. E, gente, tá vestindo maravilhosamente bem. Essa calça, ela é um modelinho jogger. Tem um cadastro ali, olha, na barra. Que é um azul marinho com o Verde Lima. Você pode usar, inclusive, até o azul marinho aqui. Eu coloquei o preto porque eu amo, né? Essa combinação. E ele é cargo ao mesmo tempo. Porque ela tem dois bolsos na lateral. Tamanho 42, gente. Tem que ser esse tamanho mesmo. Vixio muito bem. Tecido é bem gostoso. Eu acredito que seja uma sarja, mas é uma sarja bem levinha, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a parte de trás. Olha ali, tem dois bolsos bem grandões. E passante. Aí, gente, olha isso aqui. Como é que ficou linda essa slidezinha da Tota também. Linda, com o fundinho listrado, que é característico aí dos calçados, né? Gente, perfeito aqui com a bolsinha. Tem essa pegada mais esportiva, utilitária, né? Daria pra usar uma porchetezinha também. Ficaria ótimo. Deixa eu mostrar pra vocês esse croppedzinho de babado, ó. Que eu peguei no tricôzinho. Pra colocar aqui por baixo. Que eu queria uma peça mais curtinha. E olha o detalhe que tem. Tem essa voltinha. Cheiro de uma graça. Jaquetinha também bem leve, gente. Aí, pro verão, ó. Bolso utilitário. Também tem o mesmo cadarço aqui que você consegue ajustar. E, ó. Elástico também no punho. Tamanho da jaqueta M. Da calça, eu já falei pra vocês. Esse cropped aqui, gente, é P. Porque não tinha mais o M, tá? Mas até que o P ficou bom. Ficou confortável. Ai, amei. Deixa eu falar os preços. Vamos lá. A calça, R$219,00. A jaqueta... Deixa eu ver se tem preço aqui. Gente, eu sei o que acontece. Que não tô conseguindo ver os preços das peças. Ah, aqui. Pera aí. Ó, R$259,90. Tamanho M. O cropped eu já digo pra vocês já, já. Cropped R$139,90. Da sandália eu acabei de ver. R$219,90. Gente, tamanho R$38. Tá a calção do normal. E eu quero esse look também pra vida, gente. Eu quero tudo. Socorro. Bom, meus amores. Provador de hoje finalizado com sucesso. Foi express. Porque eu tenho que voltar pra casa correndo. Eu já sabia que essa coleção ia estar disponível hoje na loja. Tem mais peças, mas eu não encontrei tudo aqui. Mas podem ter certeza que eu vou experimentar, tá? Eu tenho que correr. Porque como a minha cachorrinha castrou, a minha filha tem o horário pra ir pra escola. Ela pega hoje às 3. Então, eu tenho que correr pra dar tempo de ficar lá com a minha pequenininha. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo. E até o próximo provador.